O céu é que já me perdeu A minha onda já me perdeu E não é só sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Chimam a minha glória, o meu mundo Mostra o outro trabalho, o meu mundo Mostra o outro trabalho, o meu mundo Música Eu quero não tá disponível Se eu abrir minha gira pra tu ver Eu tô com a mina de azar Eu não estou até dessa louca, mas está brincando comigo Ela tá agora gostoso, só que já deu pra você Te liguei, deve ficar a culpadinha Tudo bem, tá com outro bonadinho Te liguei, deve ficar a culpadinha Tudo bem, tá com outro bonadinho Quem mandou você brincar? Só que você tá aí, eu tudo bem Só que você tá aí, eu tô sem brincar Você vai, eu tô É, meu suco, né? Simbora, Vitória! Vá! Eu sou o que eu sou o que eu sou o que eu tenho que te escolher Eu sou o que eu tenho que te escolher Eu sou o que eu tenho que te escolher Eu sou o que eu tenho que te escolher Eu sou o que eu tenho que te escolher Eu sou o que eu tenho que te escolher Sei que eu não estou, quem tá perdendo é você Oi? Se liguei, deve ficar a culpadinha Se liguei, deve ficar a culpadinha Tudo bem, tá com outro bonadinho Quem mandou você brincar? Você vai outro lugar Quem mandou você brincar? Você vai outro lugar Você vai outro lugar Você vai outro lugar Eu subi ele para a poupadinha Eu subi ele para a poupadinha De ele quero a poupadinha Eu subi ele para a poupadinha Eu subi ele para a poupadinha Fui ele para a poupadinha Você vai outro lugar hourível Quem mandou você brincar? Eu subi ele para a poupadinha Outro lugar, você vai acontecer Vai começar o humor Bate, masou! Soca, soca, toma, toma Bate, bate, bate Soca, soca, toma, toma Bate, bate, bate Soca, soca, toma, toma Bate, bate Soca, soca, toma, toma Vai começar o humor Bate, bate Soca, soca, toma, toma Bate, bate, bate Bate, bate, bate Bate, bate Bate, bate Bate, bate Soca, soca, toma, toma Bate, bate 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 Fá, fá Se goa Lembolista, a bá, o alemolista é o dama, a bá, o alemolista é o alem, segura E é o dama, a bá, o alemolista, a bá, o alemolista Agora vai começar o nó Vai tomar chuva, Dino! Vai tomar chuva.